Nenhuma delas faz ideia do que eu passo Já tentei fugir, sumir, mas não é fácil Às vezes sinto que eu gosto, é muito pouco Mas quando vejo que não amo, eu fico louco Louco pra ir embora e terminar com as duas Louco pra dar o fora e amanhecer na rua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua Louco pra dar o fora e amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Louco pra dar o fora e amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Eu não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de fingir que tô com o chão marcado Encontro cancelado que amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na lua